Fala galera do YouTube, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos e quem é novo se inscreva, ative o sininho e dê esse like maroto para ajudar o canal. Galera, tá aí os filhotão de American Bunny XL, os filhos do Taig com a Chitara, graças a Deus estão muito bem, os 10 estão muito saudáveis, fortes, nasceu 5 Blue e 5 Merle, nasceu um macho Merle e nasceu 2 Macho Blue. Galera, tem os 2 Macho Blue disponível, quem tiver interesse em adquirir o Macho Blue aí de American Bunny XL, só me chamar lá no Instagram galera, vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, o link do meu Instagram, lá fica mais fácil responder, só os 2 Machos Blue que estão disponíveis galera, graças a Deus, o restante já foram todos vendidos. E quem puder dar uma força aí galera, me dá uma moral, me segue lá no Instagram. Galera, essa daí é a fêmea escolhida para ficar dentro do canil bicho animal, ela foi a primeira a nascer. Essa daí é do nosso amigo Maurício Silva do canal Planeta Pet, a Merlezinha que tem uma lista branca branca na testa, e esse machinho aí é o Merle, é o único macho Merle né, o bichinho é um bezerrinho, o bichinho é fortinho demais, as outras feminha estão mamando, os outros filhotes né. Tá aí galera, 10 filhotes de American Bunny XL, muito lindos, graças a Deus, aí essa feminha que tá subindo aí é a que foi escolhida para ficar dentro do canil, ela foi a primeira a nascer, por isso que ela foi escolhida, ainda não tem nome, todos são muito lindos né, os blue também é uma cor fantástica, eu particularmente gosto demais do blue. Tá aí ó, bichinho, já começando a andar né, a brincar, 16 dias no vídeo galera. Tá aí a feminha do nosso amigo Maurício Silva, mamou, dormiu né. E quem puder galera, dá aquela força lá, moral, me segue lá no Instagram, lá eu tô postando mais vídeos, fotos dos filhotes, lá também eu vou estar postando a linhagem do pai e da mãe, da Chitara que eu adquiri no canil 627 Canyon, e do Taig que eu adquiri lá no Andrades Canyon, no México, 100% American Bunny XL. Valeu galera, forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, fui! Tchau, tchau!